Eu estou feliz que eu já compreendei o álbum de figurinha. E aí foi difícil, minha filha? Muito não, mas quem me ajudou foi a Suzana e o Rodrigo também. Aí vocês foram lá trocar figurinha? Foi. O João também te ajudou? Foi também. Aí teve aquele negócio de jogar no bafo, é? É, de bafo, é. Eu tenho um também para ajudar no bafo também. Então a Copa vai começar amanhã e você já está com o álbum prontinho, né? Então tá bom, isso é que é importante, né? Sim. E quem vai ganhar essa Copa? Claro, que é o Brasil. Todo o Brasil tem que ganhar todos os times que tem que perder, claro. Quer dizer, é difícil, mas os outros jogadores também jogam bem também. Argentina, Portugal, todo mundo joga bem. Mas o que eu prefiro é, com certeza, da Copa que eu ganho é o Brasil. Brasil! Brasil!